Fala nisso, Marcola vai bater 30 anos, ele vai sair? Não. Vai que no Brasil fala que a idade máxima na cadeia é 30 anos, né? 30 anos de ponta a ponta. Se ele bater 30 de ponta a ponta, ele sai. Então? Ele já vai bater 30 de ponta a ponta. Tá pra bater. Então ele vai sair? Então ele vai sair? Não sei. Por que eu não sei? Porque assim, é direito à interpretação. Então a lei é muito seca, ela fala assim, se você... Porque, ó, Marcola não tomou a pena de 30. Ele tomou a pena de 5, outra de 5, você faz a soma. Aí quando você já tá em estágio de cumprimento de pena, quando estoura... Eu tenho outro que tá no processo ainda. Estourou outro BO e sai o sentença. Ele vai vir pra cá. Então o que aconteceu foi o quê? Que toda hora que o Marcola tava perto de ir pra rua, explodia a outra. E veio explodindo e juntando. Os caras vão aguardando pra aquela hora? Eu acho que é time no processo mesmo. É tanta pica. Que, entendeu? Começa a estourar, velho. É muito processo, é muito BO. É que nem, por exemplo, por que o Pedro e o Matador não aconteceu isso, então? Não, mas os caras adicionaram 10 anos no dele. Então, mas quantos BO enfiaram nele? Porque ele pegou 100. 100 homicídios? Ah, isso foi mais. Mas quantos esclareceram? Ele fala que matou 100. Quando eu falo enfiar um BO, é assim, ó. Esse caso aqui, a menina tava em tal lugar, a gente comprovou que foi ele, teve o DNA. Tá condenado nesse caso. Uma condenação. Um corpo, uma condenação. Cada vida é um processo. Sim. Segunda vítima condenada, aqui foi 7 anos, aqui foi 12 anos. Ele não tem 100 condenações. Será? Ele disse que matou 100. Então, mas ele pegou a lei dos 30. Mas se você pegar, então... E aí aumentaram, não, vai pra lei dos 40 pra você. Aí pegou 42 anos. Ele falou que é uma lei dos 40. Não tem lei dos 40. Ele deve ter praticado infração no presídio e somou pena. Porque se você meter uma bronca... Assim, essa lei dos 30, ela vai valer pra bronca que acontece fora da cadeia. Anterior. Agora, se você tá batendo 28 anos e tá pra sair, e você resolve matar o teu companheiro de cela, é um processo novo que não vai somar. E que você praticou o fato já preso. Esse processo você vai tomar de ponta a ponta, não vai ficar nos 30. Então, pra ele ter passado de 30, ele teve alguma zica na cadeia. Não, ele matou a maioria lá, né, que ele falou. Ah, então ele tá me saindo, pronto, é isso. Entendeu? Quando ele tava acabando, ele ia lá e outro. Mas assim, o Marcola, eu não sei como é que tá a situação processual dele. Pra responder bonitinho, tem que pegar, ler e falar. Quais os processos em aberto? Pumba. Quantos anos em cada um? Qualquer advogado puxando o nome dele e consegue fazer esse levantamento. Não é difícil. Se ele quiser sair, ele sai. Ou não? Se o Marcola falar, não, vamos parar tudo de novo e eu vou sair. Ou não? Foi tentado isso, não foi recentemente? Não, mas... Não, resgate, resgate ou ele sai pela fronte da frente? Resgate. 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 Eles estavam planejando aquilo do helicóptero. É, pegou o helicóptero. Pegou o helicóptero, os caras acharam que o Paraguai não foi pra isso. Delegado amigo meu que catou. Não, não. Não? Não, porque essas quadrilhas de roubo ao Banco do Paraguai não pagam sapo pro PCC. Eles são autônomos e querem que o PCC se foda. No máximo, troca uma ideia, entendeu? Tem uma troca de informação. Mas essas quadrilhas do domo cangaço não é facção, não. A facção são eles. Eles vão de um encontro. Se respeitam, entendeu? Ah, eu pensei que era... Não, isso é o maior erro que as pessoas cometem. Quando fala que é crime organizado... Eu já...